Nesse vídeo eu quero trazer algumas orientações para você sobre o colírio cistane. Está utilizando? Quer conhecer mais? Esse vídeo aqui é para você. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou o Pedro do canal Farmacêutico Esclarecedor. Eu tenho um compromisso aqui no YouTube de trazer toda terça-feira às 11 da manhã algum conteúdo sobre medicamentos e também sobre ciência para te ajudar. Se você gosta desses assuntos, eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, comentar aqui os nossos vídeos, que ajuda o YouTube a entender a importância deles e enviar para outras pessoas. Pessoal, o colírio cistane é um colírio lubrificante de uso adulto e não pediátrico e ele é indicado para quem tem ressecamento, irritação. O paciente que tem ali ardor nos olhos pode utilizar esse colírio e ter melhora desses sintomas. Por diversas causas, contato com poeira, com fumaça. O paciente também que está em um local com muito calor pode ter aqui essas situações que eu citei para você no começo. Quem usa muito computador, celular e diversas causas que podem levar aí à irritação e o desconforto nos nossos olhos. Para tudo isso, o colírio cistane pode ser indicado. A melhor forma de se utilizar o colírio é utilizar de uma a duas gotas nos olhos afetados conforme a necessidade ao longo do dia. Ou também, conforme a orientação do seu médico, para uso aqui desse colírio. Ele é contraindicado para quem tem alergia comprovada a algum componente da forma do medicamento. E os principais efeitos colaterais que foram relatados em quem já utilizou esse colírio é dor ocular, alteração de visão, vermelhidão e irritação. Lembre de que se esses efeitos acontecerem, procure o seu médico, seu profissional de saúde, para te esclarecer melhor. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido e até o próximo vídeo aqui do canal.